Mãe, eu sei que a senhora não aprova a minha carreira na política. Não é nada disso. Eu discordo seus métodos para se dar bem na carreira política, que é bem diferente. É um direito seu, minha mãe não me apoiar. Eu já até desisti de tentar convencê-la do contrário. Eu até apoiaria. Se você concordasse e mudar esses métodos. Eu não vim aqui para discutir com a senhora o que a senhora acha das minhas atitudes. Bom, a gente pode não concordar em nada. Até por isso a gente discute muitas vezes, mas a gente continua sendo uma família. Porque as nossas diferenças não diminuem o amor que existe entre a gente. Aconteça o que acontecer, eu vou ser sempre o seu filho, a senhora vai ser sempre a minha mãe. Ah, e você disse uma grande verdade, meu filho. Então, olha, é isso aí. É isso, minha mãe. A gente sempre se entende. Agora, com o Dirceu é diferente. Não, é diferente. Por favor. A implicância que ele tem comigo, minha mãe, é uma coisa pessoal. Exagera, meu filho. Não exagera. Dirceu pensa como eu e também discorda de seus métodos. Ah, antes fosse isso, minha mãe. Ele me odeia. Me odeia, quer me destruir. A prova disso está aí no jornal de hoje. Meu filho, eu também fui pega de surpresa. Mas vamos falar a verdade. O Dirceu não lhe odeia. Ai, mãe, por favor, não seja ingênua. Minha mãe, que de ingênuo nessa história já basta eu. Olha, eu não convidei nenhum jornalista para a festa do meu casamento. Nenhum. O Dirceu estava lá com o seu namorado. Eu o recebi como se fosse alguém da minha família, mas eu me enganei. Porque realmente ele não faz parte da nossa família. Ele faz parte, sim. Isso é o que a senhora pensa. Dirceu é meu companheiro. Dirceu é meu marido. Isso é o que a senhora pensa. Dirceu é um traidor. Me traiu quando publicou aquele absurdo no jornal e traiu a senhora também. Minha mãe, por favor, ele não tem o menor respeito por nenhum de nós. Chega, Reginaldo. Dirceu é um amigo fiel. A senhora tem certeza disso? Fiel? A senhora tem certeza disso? Mas do que você está falando aí? Pois eu te digo. Minha mãe, a senhora não conhece o Dirceu. Não sabe nada da vida dele, a não ser o que ele deixa a senhora saber. Ele não te respeita, não te merece. Pare com isso, Reginaldo. Que você esteja danado da vida com o Dirceu por causa do jornal, tudo bem. Agora eu não vou admitir que você fale do caráter dele. O Dirceu não é quem a senhora pensa. Dirceu não tem um pingo de caráter, minha mãe. Dirceu tem sim duas caras e duas vidas. Uma com a senhora e outra com uma dondoca. Lá em Copacabana. Chega! Pare de inventar mentiras! Não estou inventando mentira e eu posso provar. Dirceu tem sim outra mulher. Lá em Copacabana. Não vá por esse caminho, não, Reginaldo. Você não vai conseguir me intrigar com Dirceu. Eu não estou inventando intrigas, nem disse, me disse de comadre. Ninguém me contou que Dirceu leva uma vida dupla. Eu vi! Poxa, como homem que eu sou, eu podia dar a mínima para a pulada de serra do Dirceu. Aliás, devia dar a mínima mesmo. Só que eu preciso confessar para a senhora que eu fiquei chocado quando eu descobri. Poxa, afinal de contas, é a minha mãe que ele está enganando. Doeu em mim. Sei lá. Por só eu sei como foi difícil para mim, que gostava tanto do meu pai, aceitar ele contigo. Mas não, mas eu fiz das tripas coração. Para quê? Para um belo dia, eu descobri que ele está traindo a senhora. Mas, Reginaldo, para! Você acha que eu vou acreditar em você? Olha, ele não é de hoje, não, minha mãe. Você só vai querer saber. Já faz muito tempo que eu sei das safadezas do Dirceu. Só não te contei porque eu sabia que ia... Está contando agora porque está com raiva dele. Estou! Estou com raiva dele! Estou com raiva dele porque ele quer atrapalhar a minha vida. Agora, mesmo sabendo que isso vai te atingir, eu não vou continuar defendendo um safado que só quer me detonar. Olha aqui, Reginaldo. Há muito tempo eu lhe disse que ainda faltava lhe dar uma surra, não disse? A maior de todas. A que não lhe dei quando era criança, mas eu vou lhe dizer uma coisa agora. Se você estiver me enganando, se você estiver inventando essa história, se você estiver me mentindo, eu te juro, eu não vou ter piedade, vou te dar uma pisa de cinta em plena praça pública. A senhora sempre disse que o pior cego é aquele que não quer ver. Pois então, minha mãe, eu não quero que a senhora acredite no escuro. Mas quero sim que a senhora me dê o benefício da dúvida. E o que você pretende fazer? Bom, a senhora não precisa trabalhar hoje na loja, precisa. Não vai perder nem dinheiro, nem freguês, não é? Então, por favor, minha mãe, por favor, me deixe te levar até a casa do Dirceu, a senhora não vai poder tirar essa história limpa? Eu vou mostrar pra senhora que o Dirceu tem outra mulher.